Boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia, agora duas horas e quatro minutos, passamos a transmitir neste momento a reunião ordinária de plenário desta quinta-feira com seis proposições na pauta. O deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, preside também esta reunião. Vamos acompanhar. Vem à mesa os requerimentos ordinários, números 842 a 854 de 2020, dos membros do Colégio de Líderes, em que requerem sejam realizadas reuniões especiais para quais sejam convidados, respectivamente, os secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, de Justiça e Segurança Pública, de Administração Prisional, de Planejamento e Gestão, de Fazenda e de Saúde, e o presidente do BDMG, Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, os diretores presidentes da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, o presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, FEMIG, os comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão e atuação de suas secretarias e ou órgãos no combate à pandemia de Covid-19, nos termos do artigo 54 da Constituição Estadual, em votação os requerimentos. As deputadas e os deputados que o rejeitem manifestem pelo chat em até um minuto. Legenda Adriana Zanotto Vencido o prazo de um minuto sem manifestação, estão aprovados os requerimentos. A presidência, em atenção à solicitação do deputado Duarte Bechir, comunica ao plenário o falecimento do senhor Francisco Carlos Ferreira Alves, prefeito municipal de Arantina, ocorrido na data de hoje e faz aqui votos à família e também aos seus amigos correligionários por esta perda tão importante para o município de Arantina e Minas Gerais. A presidência, diante da emergência de saúde pública, ocasionada pela pandemia do Covid-19 e da importância de adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a apreciação de proposições de caráter urgente será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. 1. A matéria de caráter urgente será submetida à votação remota pela plataforma dos cilégios na aba votação, onde o parlamentar deverá inserir a senha da reunião previamente informada. Para cada proposição constante na pauta serão feitas duas chamadas de votação e os parlamentares terão o prazo de um minuto e trinta segundos para registrarem seu voto sim, não ou em branco. Concluído o processo de votação remota de cada proposição pela plataforma dos cilégios, não será permitida a retificação de voto. A presidência concederá a palavra aos parlamentares para declaração de voto por até dois minutos, somente após o término das votações. Para tanto, solicita às deputadas e os deputados que façam sua inscrição pelo chat online, escrevendo expressamente declaração de voto a partir deste momento. Está aberta a inscrição para declaração de voto. Serão apreciadas apenas as emendas protocoladas até quatro horas antes do horário previsto para o início da reunião. Votação em turno único do projeto de resolução número 78 de 2020 da deputada Rosângela Reis, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Patinga, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria o deputado Ulisses Gomes e indaga de vossa excelência se está em condição de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator deputado Ulisses Gomes. Aparecer de plenário para turno único do projeto de resolução número 78 de 2020. Por meio do ofício 39 de 2020, o prefeito do município de Patinga submeteu à apreciação da Assembleia o decreto 9.284 de 24 de março de 2020, que decreta estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 no município de Patinga. O parecer do relator designado para a matéria, o qual nos termos do artigo 194 do regimento interno, conclui pelo reconhecimento do estado de calamidade no município de Patinga por meio do projeto de resolução em epígrafe. Conforme o despacho do presidente, esse deputado foi designado para relator em 24 horas para emitir parecer do plenário sobre a matéria. O decreto, seu presidente, o decreto municipal, super citado, foi submetido à apreciação da Assembleia para fins de disposto no artigo 65 da Lei Complementar 105 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrente da pandemia causada pelo Covid-19, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem de prazo e as disposições referentes à recondução A, da despesa total de pessoal aos limites percentuais da RCL estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão nos artigos 23 e 70. B, da dívida consolidada aos seus limites, constante no artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho previsto no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, Covid-19, já que, conforme ressaltado pelo prefeito municipal na justificativa que acompanha o decreto de calamidade, abre aspas, As medidas necessárias para proteger a população no intuito de desacelerar a taxa de contaminação e evitar o colapso do sistema de saúde implicam inevitavelmente forte desaceleração, desaceleração também das atividades econômicas, ocasionalmente ocasionando grande perda de receita no município e, consequentemente, de renda para empresas e trabalhadores. Fecha aspas referente à fala do prefeito no ofício. O momento é de crise e não há dúvidas de que a situação é de calamidade pública, configurando-se nos termos do artigo 2º, inciso 4º do Decreto Federal nº 7.257, 2010, como uma situação anormal capaz de causar danos e prejuízos que impliquem o cumprimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal de Patinga. Conclusão, Sr. Presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução nº 78, 2020, na forma original. Muito obrigado, relator, deputado Ulisses Gomes. Votação em turno único do projeto de resolução nº 80, de 2020, do deputado Inácio Franco, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Pará de Minas, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes, e indaga de vossa excelência se está em condição de emitir seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, o relator, deputado Ulisses Gomes. Me desculpar aqui, presidente, exatamente por tanta precaução de álcool gel, a mão lisa não segurou o copo. Então, mas tirando esses detalhes, estamos prontos ao parecer. Segue o parecer. Parecer de plenário para turno único de projeto de resolução nº 80, 2020. Por meio do ofício 40, 2020, o prefeito do município de Pará de Minas submete à apreciação da Assembleia Legislativa o decreto nº 11.065, de 2 de abril de 2020, que declara estado de calamidade em saúde pública no âmbito do município de Pará de Minas em razão do surto da doença respiratória, coronavírus, e dispõe sobre medidas para seu enfrentamento previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O decreto municipal, sobrecitado, foi submetido à apreciação da Assembleia Legislativa para fins ou disposto no artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem de prazos, dos prazos e das exposições referentes à recondução da despesa total com o pessoal aos limites percentuais da Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão, assim como da dívida consolidada aos seus limites. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho previsto no artigo 9 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia coronavírus Covid-19. O momento, reafirmamos, é de crise e não há dúvidas de que a situação é de calamidade pública, configurando-se, nos termos do artigo 2º, inciso 4º, Decreto Federal 7.257, 2010, como uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que impliquem o cumprimento substancial da capacidade de resposta do Poder Municipal de Pará de Minas. Conclusão, opinamos, Sr. Presidente, em face do exposto, opinamos, então, pela aprovação do projeto de resolução nº 80, barra 2020, também na forma do original. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes, pelo relatório de V. Exª. Passaremos agora a votação em turno único do projeto de resolução nº 81 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Uberlândia, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria o deputado Ulisses Gomes, indaga de V. Exª. se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, para a emissão do parecer, o relator deputado Ulisses Gomes. Aparecer em plenário para o único turno do projeto de resolução nº 82 de 2020, por meio do ofício nº 42 de 2020, o prefeito do município de Sarzedo... Opa. Desculpa. É o município de Uberlândia. Troquei aqui. Desculpa, prefeito. Desculpa, presidente. É o 81. Exatamente. Aparecer para o plenário em turno único do projeto de resolução nº 81 de 2020. Por meio de ofício nº 41 de 2020, o prefeito do município de Uberlândia submete à apreciação da Assembleia o Decreto nº 18.583, de 13 de abril de 2020, que decreta estado de calamidade pública no município de Uberlândia em decorrência da pandemia do coronavírus, corona-19, covid-19. O decreto municipal supercitado foi submetido à apreciação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, lei de responsabilidade fiscal em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrente da pandemia pelo covid-19. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução da despesa, tal como pessoal, os limites percentuais previstos na RCL, estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, para cada poder ou órgão. Também da dívida consolidada aos seus limites, constante no artigo 31. Além disto, o município será dispensado, Sr. Presidente, do atendimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho previsto no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus covid-19. Reafirmamos que é um momento de crise e que não há dúvidas de que a situação é de calamidade pública, considerando-se, assim, nos termos do artigo 2º, inciso 4º, do Decreto Federal nº 7.257, como uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal de Uberlândia. Nesse sentido, Sr. Presidente, concluímos em face do apresentado, opinamos pela aprovação do projeto de resolução nº 81-2020 na forma do original. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Passamos agora a votação em turno único de projeto de resolução nº 82-2020 do deputado Mauro Tramonte, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Sarzedo, em decorrência da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes, indaga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, o relator deputado Ulisses Gomes. Parecer de plenário para turno único do projeto de resolução nº 82, 2020. Por meio do ofício nº 42, 2020, o prefeito do município de Sarzedo submete à apreciação da Assembleia o decreto nº 1.320, de 15 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade pública no município de Sarzedo, decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus covid-19. Da mesma forma, o decreto municipal, supracitado, foi submetido à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus covid-19, já que, conforme ressaltado pelo próprio prefeito municipal no ofício, que encaminhou o decreto de calamidade a esta casa, faça necessário a mitigação da disseminação da doença em vista dos seus elevados riscos à saúde pública. Reafirmamos novamente um momento que é de crise e que não há dúvidas de que a situação é de calamidade pública, considerando-se, nos termos do artigo 2º, inciso 4º, do Decreto Federal nº 7.257, como uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que impliquem um comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal de Sarzedo. Em face do exposto, presidente, opinamos pela aprovação do projeto de resolução nº 82-2020, na forma do original. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Passamos agora à votação em turno único do projeto de resolução de nº 83 de 2020 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Ouro Fino, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria o deputado Ulisses Gomes e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, relator deputado Ulisses Gomes. Parecer de plenário para turno único do projeto de resolução 83-2020. Por meio do ofício 43-2020, o prefeito do município, nossa querida Ouro Fino, submete à apreciação da Assembleia o decreto 3.774, de 8 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade pública no município de Ouro Fino, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19. O decreto municipal, supracitado, foi submetido à apreciação da Assembleia Legislativa para fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrente da pandemia causada pelo Covid-19 em efeitos até 31 de dezembro de 2020. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução da despesa total com o pessoal aos limites percentuais da RCL estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão constantes nos artigos 23 e 70 da referida lei. Também da dívida consolidada aos seus limites no artigo 31 da lei. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da LRF. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus Covid-19, já que os impactos da pandemia de Covid-19 transcendem a saúde pública e afetam a vida das pessoas como um todo. O momento, senhor presidente, é de crise e desta forma, não há dúvidas em afirmar de que a situação é de calamidade pública considerando-se, configurando-se nos termos do artigo 2º, inciso 4º do Decreto Federal 7.257 de 2010, como uma situação anormal capaz de causar danos e prejuízos que impliquem um comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal de Ouro Fino. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução nº 83-2020 na forma do seu original. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Passamos agora a votação em turno único do projeto de lei de nº 1661 de 2020 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre obrigatoriedade de utilização de máscaras cirúrgicas para consumo nos estabelecimentos comerciais do Estado durante o período de pandemia de Covid-19. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único que vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737-2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria o deputado Ulisses Gomes. Indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Ulisses Gomes. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei nº 1661 de 2020, de autoria do nobre deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em análise dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de máscaras cirúrgicas para consumo nos estabelecimentos comerciais do Estado de Minas Gerais durante o período de pandemia do novo coronavírus Covid-19. Publicado no Diário Legislativo em 27 de março de 2020, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes aprovado por decisão da mesa em 20 de março de 2020. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexadas a proposição, por semelhança de objeto, o projeto de lei nº 1794, de autoria do próprio deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei nº 1826, de autoria do nobre deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei nº 1827, de autoria do deputado, também do deputado doutor Jean Freire, e também o projeto de lei nº 1832, de autoria do nobre deputado Raul Belém. Incluído o projeto na ordem do dia para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou este relator para emitir parecer sobre a proposição e respectivas emendas nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa nº 2737, de 23 de março de 2020. A proposição, seu presidente, em análise, visa obrigar o uso de máscaras cirúrgicas em todo e qualquer estabelecimento comercial durante o período de pandemia do novo coronavírus conhecido como Covid-19. O Covid-19 apresenta uma alta e sustentada transmissibilidade entre pessoas. Uma das formas de transmissão da doença é a disseminação de gotículas respiratórias suspensas no ar por indivíduos infectados ao falarem, tossirem ou espirrarem. As máscaras de proteção atuam como barreiras físicas, reduzindo a dispersão do vírus pelo ambiente quando usadas pelas pessoas infectadas. E também a possibilidade de contato com as gotículas contaminadas ao serem utilizadas por quem está exposto ao risco de infecção. Dessa maneira, o seu uso nos estabelecimentos comerciais, como propõe o projeto em pauta, pode contribuir, sim, para uma redução na velocidade da propagação do Covid-19. Em relação aos aspectos jurídicos da proposição em análise, entendemos que a proteção da saúde e também do consumidor é matéria de competência legislativa concorrente, nos termos dos incisos 5º e 8º do artigo 24 da Constituição Federal. Não há, portanto, óbvices para a tramitação do projeto de lei 1661 nessa casa legislativa. Julgamos, então, julgamos, entretanto, que o projeto em exame possa ser aprimorado em relação às medidas de proteção à saúde que visa promover. Embora as máscaras faciais reduzam o risco de infecção, é imprescindível que o seu uso seja combinado com medidas preventivas adicionais de âmbito individual e coletivo, tais como higienizar as mãos, adotar a etiqueta de tosse e observar o distanciamento social, além de utilizar outros equipamentos de proteção indicados em cada situação. Em vista disso, apresentamos o substitutivo número 1. Ao final, deixe parecer de modo a prever a adoção de outras medidas de proteção da população expostas ao risco de transmissão do coronavírus em estabelecimentos e serviços de uso público. Considerando a viabilidade jurídica e o contexto meritório da proposição, somos favoráveis à sua aprovação e, com vistas a aperfeiçoar o seu conteúdo original, apresentamos, ao final, parecer referente ao substitutivo número 1. O substitutivo número 1, senhor presidente, incorpora as sugestões apresentadas pelas deputadas Antréia de Jesus e Ione Pinheiro e pelos deputados Dr. Paulo, Guilherme da Cunha, Mauro Tramonte, Raul Belém e Sargento Rodrigues. Algumas sugestões apresentadas definiam o tipo de máscara a ser utilizado, mas avaliamos que tal especificação é matéria de regulamentação, uma vez que o modelo mais adequado pode variar conforme a natureza da atividade e o tipo de estabelecimento, segundo as orientações e normativas técnicas pertinentes. Recebemos também sugestões relativas à disponibilização de álcool em gel para trabalhadores e clientes, mas a medida já está prevista no substitutivo entre os recursos de prevenção da transmissão do coronavírus a serem oferecidas pelos estabelecimentos de forma gratuita para trabalhadores, como dispõe o parágrafo único do artigo 1º, e para consumidores e usuários na forma do recurso de higienização, como dispõe no artigo 2º. Diante do exposto, presidente, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1661, na forma do substitutivo, que faço a ler a seguinte, em seguida apresentado. Substitivo nº 1. Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, de proteção e outros recursos necessários à prevenção de disseminação do coronavírus causador do Covid-19 nos órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços que menciona. Artigo 1º. Fica os funcionários, servidores e colaboradores que prestem atendimento ao público nos órgãos e nas entidades da administração pública, nos sistemas penitenciais e socioeducativos, nos estabelecimentos industriais, comerciais, bancários, rodoviários e metroviários, nas instituições de longa permanência para idosos e nas unidades lotéricas, em funcionamento no Estado, obrigados a utilizar em seus ambientes de trabalho, nos termos de regulamento, máscara de proteção e outros recursos necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador do Covid-19, enquanto perdurar em Minas Gerais o estado de calamidade decorrente da pandemia dessa doença. Parágrafo único. Para os fins do disposto nessa lei, os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere o CAPT fornecerão gratuitamente máscara de proteção e outros recursos necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador do Covid-19 para seus funcionários, servidores e colaboradores. Registro, mais uma vez, que era ponto de questionamento de muitos deputados. Fica, então, obrigados a fornecer de forma gratuita o estabelecimento para seus funcionários, servidores e colaboradores. Artigo 2º. Os órgãos, entidades e estabelecimentos, a que se refere o artigo 1º, sempre que possível, disponibilizarão para os consumidores, sempre que possível, então, e consumidores e usuários de seus serviços, recursos necessários à sua higienização pessoal para prevenir a transmissão do coronavírus causador do Covid-19. Parágrafo único. Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere o artigo 1º, adotarão ou adotarão outras medidas de prevenção que se fizerem necessárias com uma organização de seus atendimentos, a fim de se evitar aglomerações. Artigo 3º. O descumprimento do disposto dos artigos 1º e 2º desta lei sujeitará o infrator às sanções previstas no artigo 97 da Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999. Artigo 4º. O disposto no artigo 1º aplica-se também ao serviço de transporte individual e coletivo, público e privado, de passageiros no âmbito do Estado de Minas Gerais, excluídos aqueles de competência federal. Parágrafo único. O descumprimento deste disposto no CAPT sujeitará o infrator às sanções previstas no artigo 56 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sr. Presidente, diante de todo o exposto, somos pela aprovação do projeto, conforme o substitutivo número 1 apresentado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Essa presidência parabeniza a Vossa Excelência pelo brilhante trabalho na formulação dos pareceres dos diversos projetos, e principalmente nesse projeto do uso das máscaras, acatando aí sugestões de vários deputados, ouvindo também diversos setores para chegar a esta conclusão. A presidência vai submeter às matérias a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cilege, de conformidade com a deliberação da mesa da Assembleia nº 2.737, de 2020. Votação em turno único do projeto de resolução nº 78, de 2020, da deputada Rosângela Reis, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Ipatinga, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. Obrigado. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai ter mais gente votando ao SAC, está presente no voto. Charles Santos no voto, Alencar no voto, André Dias no voto. Segunda chamada em votação. Você acompanha neste momento direto do plenário da Assembleia a sexta reunião remota, reunião de votação de projetos aqui direto do plenário. Os deputados estão apreciando remotamente, por aplicativo de votação remota, o projeto de resolução neste momento que reconhece o estado de calamidade pública no município de Ipatinga. Essa confirmação pela Assembleia do estado de calamidade pública é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal. Com essa situação de calamidade reconhecida, os prefeitos, no caso, porque são vários projetos que serão votados nesta tarde, eles passam a ter condições legais de adotar medidas emergenciais de enfrentamento à pandemia. Essas medidas incluem, por exemplo, a determinação de quarentena, o fechamento de rodovias, a instituição de barreiras sanitárias e a contratação de pessoal. Então, os deputados estão na segunda chamada de votação desse projeto, que reconhece no caso de Ipatinga. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados. Houve um voto não e um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 78 de 2020. E 20, votação em turno único do projeto de resolução número 80 de 2020 do deputado Inácio Franco, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Pará de Minas, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Agora, os deputados apreciam o projeto de resolução que reconhece a calamidade pública no município de Pará de Minas. Também exemplo do que aconteceu na votação anterior, referente ao município de Ipatinga. Esse reconhecimento autoriza as prefeituras a descumprirem limites previstos pela lei de responsabilidade fiscal sem que o prefeito incorra em crime de responsabilidade. Lembrando que esse contexto da pandemia impôs uma série de dificuldades aos municípios e de demandas adicionais de aquisição de equipamentos, também de contratação de pessoal, que, numa situação normal, poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação remota. Em votação. Agora, os deputados estão na segunda chamada de votação deste mesmo projeto de resolução e reconhecendo a calamidade pública em Pará de Minas. Essa votação ocorre remotamente. A sexta reunião de votação remota aqui na Assembleia, na verdade, não de votação, mas a sexta reunião remota nesse contexto de coronavírus. Os deputados estão apreciando essa matéria de casa, garantindo as medidas de segurança previstas pelo Ministério da Saúde, também pela Secretaria de Estado da Saúde, para manter o distanciamento das pessoas, evitando o contágio e a contaminação. Também é uma presença reduzida de servidores aqui no plenário, nesse mesmo contexto do coronavírus. Então, são medidas adotadas pelo Parlamento Mineiro para garantir a segurança de todos nesse processo. O processo legislativo não pode parar. São medidas importantes para garantir a continuidade de funcionamento do Estado e dos municípios. Então, foi a medida, foi a forma adotada pela Assembleia para a votação dessas matérias. Votaram, sim, 69 senhoras e senhores deputados. Uma deputada votou não e houve um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 80 de 2020. Votação em turno único do projeto de resolução número 81 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Uberlândia em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Os deputados apreciam neste momento. Tem alguns deputados aqui presentes no plenário, mas são poucos deputados. A maioria está votando de casa pelo aplicativo designado para essa finalidade. Estão votando neste momento o projeto de resolução que reconhece calamidade pública no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, também em atendimento à lei de responsabilidade fiscal, que vai permitir que o município de Uberlândia adote medidas de emergência no enfrentamento ao coronavírus, como contratação de pessoal, aquisição de equipamentos, sem a preocupação de que essas aquisições e esses investimentos possam oferir limites previstos pela lei de responsabilidade fiscal. Então, a Assembleia reconhecendo essa questão da calamidade, os municípios passam a ter uma maior autonomia administrativa e financeira para gerir esse contexto de crise provocado pelo novo coronavírus. Segunda chamada de votação remota, em votação. Como você deve estar observando, então, são sempre duas chamadas de votação nesses projetos, né? E agora, lembrando, está sendo apreciada aí a calamidade pública no município de Uberlândia. São projetos, esses projetos que estão sendo pautados neste momento de pandemia, são aqueles que, reconhecidos como caráter de urgência, né, pelo Colégio de Líderes da Casa. As votações estão ocorrendo em turno único, mas sempre com a possibilidade dos parlamentares apresentarem emendas a esses projetos. É a forma de aprimoramento desses projetos possível nesse momento, já que as comissões, onde eles normalmente são discutidos a fundo, né, os textos são discutidos com mais profundidade, essas comissões estão com funcionamento suspenso nesse momento também, em razão dessa situação da Covid-19, que é uma preocupação de saúde pública em Minas, no país e no mundo inteiro, né? Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados. Houve um voto não e um voto em branco, portanto, está aprovado o projeto de resolução número 81 de 2020. Projeto de resolução, votação em turno único do projeto de resolução número 82 de 2020, do deputado Mauro Tramonte, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Sarzedo, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Neste momento, então, a primeira chamada de votação do projeto de resolução que reconhece a calamidade pública no município de Sarzedo, que fica aqui na Grande Belo Horizonte, explicaram novamente, então, esse decreto de calamidade pública foi feito pelo município, ele precisa ser reconhecido aqui pelo parlamento, para que os prefeitos dessas cidades que estão tendo essa calamidade pública reconhecida não incorram em penalidades previstas pela lei de responsabilidade fiscal. Isso dá mais autonomia, mais liberdade para que os municípios, os prefeitos, possam gerir essa crise. Lembrando, você que tem acompanhado o noticiário, lembrando que essa situação de pandemia tem imposto aos administradores uma série de desafios, de necessidades de contratação de pessoal, contratação de equipamento, e isso tudo no momento em que as finanças, em geral, dos municípios, do Estado, já não vinham bem. Então, é uma segurança, um resguardo jurídico para essas prefeituras. Segunda chamada de votação remota. Em votação. A lei de responsabilidade fiscal que a gente tem mencionado aqui, a lei de maio de 2000, ela possui um mecanismo que permite suspender medidas de ajuste nas contas públicas para que seja possível aumentar gastos em caso de decretação de estado de calamidade pública, como é o caso deste momento do novo coronavírus. Também há outras possibilidades, como estado de defesa, estado de sítio, mas nesses casos, desde que reconhecidos pelo Congresso Nacional. Então, com essa votação, a Assembleia dá uma possibilidade desses municípios poderem atuar de maneira mais efetiva, garantindo a segurança das suas populações também e mesmo a segurança dos comércios que ainda podem atuar, como supermercados, farmácias e também postos de gasolina. Tudo isso, então, são medidas que o Parlamento vem adotando e ajudando aos municípios para que possam fazer frente a todos esses desafios que estão colocados nessa nova situação imposta pelo novo coronavírus. votaram, sim, 69 senhoras e senhores deputados. Uma deputada votou não e um deputado votou em branco. Portanto, está aprovada a resolução, o projeto de resolução de número 82 de 2020. Votação em turno único do projeto de resolução de número 83 de 2020 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Ouro Fino, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação, neste momento, portanto, primeira chamada do projeto de resolução reconhecendo calamidade pública no município de Ouro Fino, no sul de Minas. Já foram votados, lembrando aí, projetos semelhantes referentes aos municípios de Ipatinga, no Vale do Aço, Pará de Minas, na região central, Uberlândia, no Triângulo, Sarzedo, na Grande BH. Essa confirmação, então, da calamidade pública pela Assembleia, desse estado de calamidade, é uma forma dos municípios não enfrentarem punições com base na lei de responsabilidade fiscal, já que esse novo momento que a gente tem vivenciado impõe uma série de gastos extras que os municípios não contavam, logicamente as leis também não estavam prevendo, então, é preciso esse relaxamento, digamos assim, essa brecha, para que os municípios possam fazer frente a esses desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. Segunda chamada de votação remota. Em votação. Segunda chamada, portanto, este é o último, né, dos projetos de resolução previstos aí sobre calamidade pública, depois a gente ainda vai ter um projeto de lei em análise aqui pelos deputados, mas lembrando, é uma votação feita prioritariamente de maneira remota, os deputados estão votando de suas casas, garantindo aí a segurança dos parlamentares, também um número reduzido de servidores aqui no plenário, também segurança para as pessoas que estão trabalhando no processo legislativo e acompanhando de perto aqui essa votação e a gente trazendo tudo para você direto aqui do plenário da Assembleia, pela TV Assembleia, pelas nossas redes, pelo YouTube também. A Assembleia continua funcionando, né, da maneira como é possível funcionar neste momento, mas garantindo aí a execução de todas as medidas e políticas públicas para que o Estado e os municípios possam passar e enfrentar esse momento tão difícil aí que todos nós estamos vivendo. votaram sim, setenta senhoras e senhores deputados, uma deputada votou não, um deputado votou em branco, portanto está aprovado o projeto de resolução número 83 de 2020, votação em turno único do projeto de lei de número 1661 de 2020 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de máscaras cirúrgicas para o consumo nos estabelecimentos comerciais do Estado durante o período de pandemia do Covid-19. Em votação substitutiva, número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Votação, então, a primeira chamada do projeto de lei 1661 do deputado Alencar da Silveira Júnior, obriga a utilização de máscaras em estabelecimentos comerciais de Minas Gerais. Esse projeto, né, essa medida, ela deve prevalecer enquanto durar essa pandemia do novo coronavírus. No caso dos funcionários desses estabelecimentos, as máscaras devem ser fornecidas pelas próprias empresas. Uma das preocupações do deputado é a proteção desses trabalhadores de locais que continuam funcionando nesse período de isolamento social. A gente tem exemplos aí como supermercados, farmácias, estabelecimentos de alimentação, postos de gasolina, né, que continuam operando neste momento. Um novo texto do projeto foi apresentado aqui no plenário sobre esse projeto de lei, estendendo essa obrigatoriedade também para clientes, né, e outras pessoas. Foram acatadas aí sugestões de deputados, ampliando esse uso de máscaras em Minas Gerais. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação remota. Em votação. A gente tem visto aí no noticiário vários estados e municípios também indo nesta direção, né, recomendando o uso de máscaras de uma maneira mais geral pelos cidadãos. Aqui a gente tem a previsão do projeto das empresas, né, dos estabelecimentos comerciais, mas já há recomendações circulando de um uso geral de máscaras. Inclusive essa medida pode ser adotada de maneira compulsória aqui em Belo Horizonte, né, por decreto do prefeito Alexandre Calil, que a máscara é considerada aí uma barreira, uma proteção a mais nessa prevenção ao contágio do novo coronavírus. Então o projeto estabelece essa obrigação do uso de máscaras nos estabelecimentos comerciais e essa, enfim, essa determinação, ela deve valer também para os clientes que estiverem frequentando esses estabelecimentos, como foi previsto aí pelo novo texto apresentado aqui nesta tarde aqui no plenário da Assembleia. Votaram sim 71 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado em turno único o projeto de lei número 1661 de 2020 do deputado Alencar da Silveira Júnior, com o parecer do deputado Ulisses Gomes, a quem essa presidência parabeniza. A presidência passa agora a votação de pareceres de redação final. A presidência designa relator o deputado Ulisses Gomes para emitir os pareceres de redação final dos projetos de resolução número 78 e 80 a 83 de 2020 do projeto de lei número 1661 de 2020 e indaga de vossa excelência se está em condições. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado Ulisses Gomes. Sr. presidente, opino por dar as proposições da redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação do projeto. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Em votação, os pareceres, as deputadas e os deputados que os rejeitem, manifestem pelo chat online em até um minuto. Essa votação que você acompanha neste momento é a votação do parecer, da redação final dessas leis, desses projetos, das proposições que foram apreciadas aqui nesta tarde de quinta-feira. Normalmente, no processo normal, do processo legislativo normal, as proposições são votadas aqui no plenário, são remetidas à comissão de redação, que aprecia essa redação final e retorna aqui para o plenário para a votação, então, desse texto definitivo da lei. Só que com essa suspensão das comissões, todo esse processo está acontecendo aqui mesmo no âmbito do plenário. Foram votadas as proposições, inicialmente, como você acompanhou, e agora estão só endossando, chancelando o texto final que irá prevalecer aí, inclusive no caso de proposição que precisa de ir ao governador para a sanção, como é esse do uso de máscaras. Vencido o prazo de um minuto sem manifestação, estão aprovados os pareceres de redação final. Vamos agora para a declaração de voto, com a palavra, por dois minutos, deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus colegas deputados e deputadas. Presidente, eu queria cumprimentar mais uma vez os trabalhos da Assembleia, mas de forma muito especial, cumprimentar aí, presidente. Nós ingressamos com um ofício ao Procurador-Geral de Justiça, nesta segunda-feira, solicitando providências para que não permitisse os abusos de autoridades cometidos por alguns prefeitos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E hoje, deparamos com a notícia publicada nos jornais, onde o promotor de justiça Paulo de Tarso, da Promotoria de Defesa do Consumidor, ingressou com uma ação e, nessa ação, houve um deferimento por parte do juiz da terceira vara da Fazenda Pública Municipal, suspendendo o decreto municipal do prefeito de Belo Horizonte, senhor Alexandre Calil, que tem parecido muito mais um ditadorzinho que vem tentando violar a Constituição, principalmente nos direitos e garantias fundamentais. Olha, presidente, eu disse na última declaração de voto e vou repetir, estado de calamidade pública não pode ser confundido com estado de sítio ou estado de defesa, como prevê aí esses institutos na Constituição Federal. Nós temos que deixar claro que é possível tomar todas as medidas preventivas no enfrentamento do coronavírus sem ferir as liberdades democráticas, as liberdades, os direitos e garantias fundamentais que estão previstos no artigo 5º. Por outro lado, presidente, é necessário que os cidadãos, os brasileiros, tenham plena consciência. Em primeiro lugar, a vida, devemos defender a vida e a saúde, mas estamos chegando a um ponto que é necessário buscar um ponto de equilíbrio, de buscar que nós venhamos conciliar. Esse projeto que nós acabamos de aprovar hoje, presidente, o 1661, ele vai trazer uma forma muito melhor de disciplinar para que outras atividades comerciais possam, inclusive, ser abertas. É necessário, presidente, que nós tenhamos também esses eles cuidados com a atividade econômica para que o cidadão, aquele que depende do seu salário, não possa morrer de fome. Precisamos equilibrar e conciliar a prevenção, a saúde, o enfrentamento ao coronavírus, mas de forma gradual, de forma consciente, obedecendo regras, inclusive essa que nós acabamos de aprovar, presidente, no PL 1661, nós temos que ter uma atenção especial com o emprego e a renda do chefe de família. Fica aqui o meu desabafo e, ao mesmo tempo, parabenizando a Assembleia pela aprovação do PL 1661. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos passar agora ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, em seguida o deputado Cristiano Silveira e, logo depois, a deputada Laura Serrano. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Boa tarde, presidente, caríssimos companheiros. Quero saudar todos os nossos assessores, dizer que eu estou aqui na minha querida... Quero, neste momento, agradecer a Vossa Excelência de ter colocado em pauta o projeto de resolução 38, está de calamidade, a minha cidade. Aproveito também para comentar o prefeito Maurício, muito diligente, um prefeito médico, preocupado com toda a população que tem agora, sobre a responsabilidade da Assembleia Legislativa, as suas ações ratificadas, buscando a saúde da melhor qualidade do nosso povo. São esses momentos importantes que a Assembleia tem cumprido o papel. Quero também comentar e também esclarecer aos prefeitos a importância que é a Assembleia, caríssimo presidente, de ter ratificado, com certeza, os decretos de calamidade, conforme determina a lei de responsabilidade fiscal no artigo 65. A importância do papel do Parlamento Mineiro a todos os municípios que estão vivendo em estado de calamidade pelo Covid-19. Quero também, presidente, agradecer a Vossa Excelência, através do Colégio de Líderes, de ter, inclusive, aceito a nossa sugestão para trazer aqui, na nossa casa, o presidente do BDMG. Sabemos a importância que tem hoje os recursos aí que são destinados aí a todos os empresários, bicoempresários, em decorrência deste momento tão importante. Então, além de fazer esse meu agradecimento, quero também enaltecer a importância do presidente do BDMG, doutor Sérgio Guzmão, a todos os empresários que, com certeza, estão aguardando a liberação de recursos para tocar seus negócios, seus empreendimentos, tão importante a todos nós. Ao meu querido povo de Ouro Fino, a nossa homenagem. Obrigado, presidente, e obrigado a todos os deputados que votaram favoravelmente ao projeto de resolução 38. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Teremos, nos próximos dias, a presença do presidente do BDMG. Vamos ouvir agora o deputado Cristiano Silveira com a palavra para a declaração de voto por dois minutos. Deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente. Muito boa tarde, colegas e deputados. Parabéns aos colegas pelos projetos aprovados aqui hoje para o enfrentamento do coronavírus. E queria, presidente, fazer um apelo à mesa, à vossa excelência, aos líderes, que pudessem considerar os projetos que eu tenho apresentado também no enfrentamento do coronavírus. inclusive hoje o protocolei um projeto derivado de estação, reivindicação dos artistas. Como tem essa questão do isolamento, os artistas não estão podendo apresentar e não estão podendo trabalhar. Apresentei um projeto, presidente, que cria aí um processo simplificado de edital para poder fazer com que os artistas possam trabalhar de maneira remota também, transmissões online. E o recurso está lá garantido. É 11 milhões que já está lá na lei orçamentária anual. A gente está propondo aí um processo simplificado. E aí o que o artista teria que fazer é só comprovar mesmo a sua atividade, sua atuação. O BDMG já teve um edital semelhante, que me parece que 10 projetos. Então, o Estado tem essa expertise, tem o recurso na lei orçamentária. O que a gente precisa, então, é aprovar esse projeto e o Estado implementar. Como eu juntei em secretário de Estado, eu acho que o governo não vai trabalhar essa matéria como prioridade. E aí eu faço apelo à Assembleia. Tem também, presidente, o projeto nosso que suspende a cobrança do consignado. Tem muito servidor que fez empréstimo consignado de instituição financeira. O Estado agora anunciou a suspensão do pagamento de um terço de férias, suspensão do abono fardamento, salário parcelado, o décimo terceiro ainda não foi pago. E a cobrança do consignado continua acontecendo. As instituições financeiras têm a melhor vida financeira. Não passa perto em nenhum dos bancos, essas operadoras de crédito. Então, acho que o Estado deveria suspender por um prazo a cobrança do consignado. Também apresentei um projeto estendendo a pensão por morte até o valor integral do salário daqueles servidores, especialmente da saúde, que forem acometidos pelo coronavírus no exercício do trabalho. Lembrando que no início da crise da pandemia apresentei um requerimento solicitando que o Estado pagasse o teto do abono da insalubridade para os profissionais da saúde de 40%. Olha que nós estamos vivendo insatisfação ainda da enfermagem, porque os médicos receberam aí um valor, claro, está explicado, está na luz que nós votamos. Mas, acima de tudo, nós precisamos, mais do que homenagem, ter a ação concreta em apoio aos trabalhadores da saúde. Então, presidente, eu faço o apelo que o senhor possa analisar com os nossos líderes quais projetos desses que eu tenho apresentado podem ser pertinentes e já dei para a gente fazer o debate com os colegas. No mais, parabéns, parabéns pela condução. A Assembleia está dando um show de produção nesse processo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Vamos ouvir agora a deputada Laura Serrano. Com a palavra, por dois minutos, para a declaração de voto, deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, servidores, as pessoas que nos acompanham também pela TV Assembleia e pelo portal. Eu quero fazer minha declaração de voto sobre o PL 1661 de 2020, que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção facial. Como liberal, eu defendo sempre a liberdade, mas a liberdade com responsabilidade. Então, a nossa liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do outro. E é importante, a gente já viu em uma série de outros países e mesmo recomendações da própria Secretaria de Estado de Saúde no que tange ao uso das máscaras de proteção facial como uma medida auxiliar para reduzir o contágio do coronavírus, do novo coronavírus, da COVID-19. Então, acho muito importante a aprovação desse projeto hoje pela Assembleia e parabenizo, além do autor, o relator do projeto pelo substitutivo número 1, que trouxe uma mudança importante. O projeto original estabelecia que era um necessário, era um obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas, que tem um custo muito mais elevado e cuja oferta hoje é restrita no mercado. Então, é importante que elas estejam disponíveis para os profissionais da saúde e para as pessoas nos demais estabelecimentos, os cidadãos comuns, existe a possibilidade da utilização das máscaras caseiras ou máscaras artesanais. Eu mesma tenho uma máscara caseira, uma máscara artesanal, que eu adquiri de forma voluntária antes mesmo da aprovação da lei. Quando há necessidade extrema de sair de casa, eu utilizo a máscara para proteger as pessoas que estão ao meu redor, para me proteger, é uma ação de cidadania. Além disso, a produção dessas máscaras caseiras feitas com tecido podem ajudar também o aquecimento econômico de produção de pessoas hoje que estão aí com a renda reduzida, autônomos, facções têxteis, as costureiras que podem, utilizando as recomendações que já foram dadas pela Secretaria de Estado de Saúde e pelos órgãos competentes, produzir essas máscaras caseiras ou artesanais de forma segura. Então, parabéns mais uma vez a toda a Assembleia pela aprovação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, deputada Laura Serrano. Vamos ouvir agora os deputados João Vítor Xavier, em seguida deputado Eli Tarquini e logo depois deputado André Quintão. Portanto, com a palavra por dois minutos para a declaração de voto, deputado João Vítor Xavier. Sr. Presidente, muito boa tarde aos colegas. Eu fiz questão para que possa falar olhando para o senhor. Eu tenho tentado, desde de manhã, conversar com Vossa Excelência em uma manifestação à direção da mesa dessa casa. Essa é a casa do diálogo, essa é a casa do equilíbrio, essa é a casa do respeito a todos os parlamentares. Somos 77 aqui. Vossa Excelência é o presidente que representa a todos nós. Eu vou me retirar, já que o simbólico de falar olhando ao senhor já foi dito, vamos colocar aqui ao lado para não atrapalhar com a microfonia. Então, Sr. Presidente, quero lhe dizer que essa do entendimento, eu estou desde pela manhã tentando falar com Vossa Excelência como presidente do poder, compreendo que o senhor possa não atender os deputados em muitos momentos quando não é possível, mas eu busquei uma manifestação oficial da mesa sobre uma questão legal. Nós estamos numa casa de lei e numa casa de lei nós temos que seguir a lei, a lei tem que ser clara, ela tem que ser cristalina para o entendimento de todos. Eu gostaria de entender, presidente, nada mais do que isso, não entendo o motivo de... Qual o caminho legal que foi construído para que nós tivéssemos a escolha de deputados para serem autores dos projetos de lei que estão sendo apresentados das calamidades públicas. Eu fiz esse questionamento na semana passada, recebi uma orientação da mesa diretora dessa casa, cheguei a conversar com Vossa Excelência a respeito dessa questão, cumpri todos os precedentes que me foram orientados e hoje pela manhã o que havia sido orientado não foi cumprido, não foi estabelecido. Quando perguntei para a mesa diretora da casa qual era o caminho que tinha levado a isso, não souberam me explicar. A frase que eu recebi de volta, perguntei claramente com qual base legal e jurídica isso está sendo construído. qual foi a determinação, qual é a normativa, qual é o número do ofício expedido pela mesa diretora, pelo presidente, para a gente poder se orientar, orientação verbal, eu dou na minha casa, aos meus filhos, não dentro do parlamento. Dentro do parlamento estamos todos sobre o império da lei e todos devemos seguir a lei. Então, eu não entendo, presidente, o tamanho da irritação com um questionamento tão simples de um deputado que veio aqui pessoalmente para tentar compreender o caminho jurídico que estamos. Porque por mais que eu tenha ouvido do senhor antes da reunião que estamos em estado de exceção, presidente, nem o poder quase imperial da sua caneta lhe permite isso. Estamos ainda sobre a ege do Estado democrático de direito e vossa excelência como presidente da casa, eu tenho certeza que há de ser dentro da racionalidade o maior defensor dele. Não estamos em estado de exceção. Estamos no Estado democrático de direito e como parlamentar eleito por mais de 75 mil mineiros, eu gostaria apenas, apenas de uma explicação legal. Que eu gostaria e que acho que poderia ter me sido dada, não precisaria nem estar pedindo aqui, se fosse respeitado, aquele que é o maior valor do parlamento, que é o diálogo, que é o respeito às pessoas, que é ouvir as pessoas, que é dialogar com os parlamentares. Então, presidente, lamento profundamente a maneira com que esse processo está sendo conduzido, essa é a casa do diálogo, essa é a casa do entendimento, não é com grito, não é com braço, não é falando algo que ninguém se encontrou pelo diálogo a respeito desse assunto. Há alguns dias, e esse direito tem sido negado. Hoje, eu descumpri, inclusive, o que eu tenho cumprido rigorosamente e vim aqui pessoalmente para tentar entender. E eu creio, presidente, não ser muito, pedir apenas para que me expliquem o caminho legal parece que tivemos problema com a transmissão, vamos ouvir agora com muito carinho o deputado Elita Arquini, com a palavra por dois minutos para a sua declaração de voto, deputado Elita Arquini. Sr. Presidente, Agostinho Patrus, eu quero cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos, pela liderança que se exerce juntamente com todos nós, tem sido brilhante, mas quero aqui, num minuto rápido, parabenizar o deputado Alencar da Silveira pelo projeto de lei que agora é lei, para o uso das máscaras, bem disciplinado pelo relator. Nós acompanhamos o relator, parabenizamos o Alencar e também o Ulisses Gomes. Mas quero também louvar o trabalho, o desempenho, parabenizar o desempenho do nosso ministro da Saúde e toda a sua equipe pelo brilhante trabalho que tem prestado até aqui. Mas nesse momento nós estamos vivendo um clima de pandemia e ao mesmo tempo de pandemônio. Então, essa complicação, esse conflito, parece que o nosso ministro está na fase de despedida. Se isso acontecer, nós lamentamos muito, mas de qualquer forma o presidente decide. Espero que tenha uma indicação não partidária que seja um homem de ciência que parece que já está lá em entendimento com ele, é uma pessoa de alto nível e que vai seguir os caminhos da ciência seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Mas quando a gente fala em Organização Mundial de Saúde e Ciência, nós estamos lembrando do brasileiro doutor Miguel Nicoleles, que é conhecido de todos, até já tem uma cogitação para indicação dele ser indicado para o Prêmio Nobel de Medicina, ele é um especialista que já está nos Estados Unidos há mais de 25 a 30 anos, neste minuto eu vou terminar, dizer que ele é especialista em neurobiologia e engenharia biomédica, ele tem uma equipe que fez um estudo, isso é muito importante, é uma equipe da Universidade de Duque, onde ele já está lá há mais de 20 anos, e que fala da educação para a vida desde o pré-natal, e esse homem está em contato com o mundo inteiro estudando esse coronavírus também, e está com um projeto para apresentar um modelo que está terminando para apresentar aos governadores do Nordeste, um modelo, uma opinião certamente para apresentar para coadjuvante as orientações do Ministério Público que enfim é da Organização Mundial de Saúde, ele é uma pessoa que na verdade tem uma grande experiência e conhece todas essas mazelas políticas e da ciência, mas nós entendemos que olhar esse binômio saúde e economia, mas quando se trata do vírus que não conhece político, que não conhece ser humano nenhum, não conhece toda a escala zoológica e que está matando muita gente no mundo e vai matar, nós temos que acreditar nos indicadores através dos perfis de morte daqueles que estão contaminados e atender a todo esse trabalho e que está sendo desempenhado no mundo e que nós fazemos um estudo comparativo que sempre a nossa curva aqui acontece depois de um mês e meio a dois. Então, eu queria louvar e exaltar esse cientista que tem dado várias entrevistas na imprensa e tem uma biografia muito bonita e a gente pede licença data vênia que os nossos colegas, eu sei que a maioria está seguindo tudo isso, atente para isso aí no computador e ele é um belo indicador de orientações quanto a vida, a saúde, desde o pré-natal até a morte. Mas nós estamos então em uma guerra contra a morte, porque a favor da vida. Logicamente, os problemas econômicos serão regulados. o próprio governo, quero parabenizar o governo nosso também pela regulação, buscando investimento, buscando suportar essa crise e a Assembleia também é companheira de todos esses projetos que venham disciplinar e regular durante a crise. Agradeço ao presidente e termino aqui deixando um abraço a todos os companheiros e que Deus abençoe o povo brasileiro. Obrigado, deputado doutor Eli. Para a declaração de voto, com a palavra nesse momento o deputado André Quintão. Boa tarde, presidente Tadeu. Queria cumprimentar também o relator, deputado Ulisses Gomes. Na pessoa do Ulisses, todas as deputadas e deputadas. Bem, a Assembleia hoje, mais uma votação remota, reafirmando o seu compromisso com o princípio da prevenção, da precaução, do isolamento social, com o objetivo de evitar a propagação do contágio, da sua massificação. dessa maneira, nós podemos prolongar, podemos retardar o pico da pandemia e com isso nós garantirmos que o sistema de saúde se adequa e se prepare para os casos mais graves, principalmente naquilo que se refere à disponibilidade de leitos clínicos e também de leitos de UTI. portanto, essas medidas são muito importantes e a Assembleia com serenidade, com responsabilidade, tem cumprido o seu papel. Agora, é importante que além desses mecanismos de prevenção, de precaução, do isolamento social, nós possamos acelerar o processo de testagem aqui em Minas Gerais. Isso é muito importante, porque o acompanhamento da curva epidemiológica depende muito desta ampliação de testagem. Hoje, nós temos praticamente 70 mil casos suspeitos e a capacidade diária de testagem por volta de mil testes. Então, pode estar ocorrendo, inclusive, uma subnotificação de casos e essa subnotificação compromete essa análise da curva epidemiológica e também compromete as próprias medidas que o Estado tem que tomar para fortalecer o atendimento na rede pública e privada de saúde. Portanto, nós estamos aqui cobrando medidas mais efetivas que acelerem esta testagem, cobrando do governo federal também um aporte maior de recursos para a saúde nos estados e nos municípios e que o Estado também possa buscar alternativas. Nós temos várias empresas que devem ao governo de Minas, que tem processos de compensação, reparação e indenização em curso. Então, eu concluo, inclusive, lembrando que a Vale, que cometeu a tragédia criminosa de Brumadinho, tem que também agora acelerar esse processo junto ao Estado de pagamento do prejuízo financeiro que ela trouxe. Infelizmente, o prejuízo das 272 mortes este é irrecuperável. Portanto, presidente, eu concluo cobrando do governo de Minas. Vamos acelerar essa testagem e não vamos correr mais esse risco de uma subnotificação que pode comprometer as medidas necessárias. No mais, um grande abraço. Parabéns a todos. Obrigado, deputado André Quintão. Passo a palavra agora para a declaração de voto para o deputado Gustavo Santana e após o deputado Gustavo Santana e o deputado Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores e deputados, mais uma vez, volto aqui para a declaração de voto para reafirmar o compromisso desse deputado com todos os assuntos que for para Minas Gerais, principalmente nesse momento que estamos vivendo aí do Covid-19. Mas, presidente, eu apresentei um requerimento para que seja encaminhado o governador do Estado para que o decreto apresentado pelo governador para a remuneração temporária dos médicos que ela se estenda a todos da área da saúde como os enfermeiros, auxiliares enfermais, enfim, a todos que sabemos que são de papel fundamental para que a gente possa sair desse momento aí, que eles dão auxílio totalmente junto aos médicos. Então, peço aqui que reforce junto ao governador para que estenda esse decreto apresentado. mas, senhor presidente, também vim aqui parabenizar o governo do Estado pela notícia da volta do Hospital Regional de Governador Valadares. Mas não podia deixar aqui, presidente, de pedir ao governador para que olhe com muito carinho a volta também do Hospital de Tioflotone, que a cidade hoje é uma cidade mãe daquela toda região que Vossa Excelência conhece bem, que hoje nós não temos nenhum hospital de salto da divisa descendo até para próximo de Tioflotone. Só de Tioflotone já são quase seis horas de distância de carro, então eu acho que é importante, sim, voltar aos hospitais regionais, mas eu peço mais uma vez para que volte às obras também de Tioflotone, quer dizer, atende não só Tioflotone e as cidades do entorno, como as cidades do Lucuri, mas um hospital que vai atender também o médio, o baixo, o alto de Kichonha. São as palavras de hoje, presidente. Uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Nesse momento com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior. Após o deputado Alencar passaremos a palavra para o deputado Arlen Santiago. Palavra do deputado Alencar da Silveira. Presidente, Tadeu, eu acho que tem microfone aberto aí. Tem algum microfone que não seja o meu aberto, senhor presidente. Peço para o pessoal da técnica aí para olhar. Na fala do deputado Santana, Gustavo apareceu. Mas vamos lá, senhor presidente. Eu gostaria primeiro de agradecer aos companheiros. Agradecer aos companheiros o voto favorável. Agradecer ao relator que atendeu e acatou todas as nossas sugestões de mudança. Eu quero explicar a todos os companheiros, aos telespectadores da TV Legislativa, esta que eu criei, que esse projeto, quando foi apresentado, quando falava mais, cara cirúrgica, foi logo no início. Então, quando apresentamos, porque o comércio todo estava aberto, drogarias abertas, as pessoas tratando os seus clientes sem a máscara, causando um desconforto muito grande, então nós colocamos cirúrgica. Hoje nós temos a máscara artesanal. e já faço aqui um adento, faço um apelo ao prefeito de Belo Horizonte, ao governador de Minas, que libere a abertura dos armarinhos e as lojas de tecido, para que possa ser comprado os tecidos e as costureiras desenvolverem em casa as máscaras caseiras. Fica aqui, eu espero que o governador Zema já autorize a abertura dessas duas lojas e tenho certeza que num bem próximo, e aí eu quero parabenizar o prefeito Calil que está cuidando de vidas, que está preocupado com as vidas, mas eu tenho certeza que com esse projeto aprovado agora, eu tenho certeza que nós vamos começar a abrir o comércio gradativamente, eu não tenho dúvida. E quero lembrar que está na hora do governo começar a liberar as máscaras, as máscaras para os trabalhadores da segurança pública. Não adianta, nós temos a guarda municipal, nós temos a guarda em vários municípios, nós temos o pessoal da polícia militar, dos corpos de bombeiros, sem a máscara também para trabalhar. Eu acho que os representantes da segurança pública já deviam estar preocupados. Lembro também, senhor presidente, que quando nós, uma semana antes de começar essa onda de máscara, nós gravamos um vídeo que recebemos da República Tcheca, de parlamentares daquele país que mandava para o Brasil. E nós mostravos a necessidade do uso dessas máscaras. Dessas máscaras. Nós fizemos o vídeo, soltamos a rede social, ainda apresentei tem uma máscara que era do meu filho Arthur, da Baby, é uma moda que tem aí, que era para todo mundo começar a pensar em usar as máscaras. Hoje é lei, então não adianta, o prefeito está impondo, não, o prefeito está impondo, hoje é lei e todos têm que usar, principalmente aqueles. Eu gostaria de lembrar, de liderar e colocar, senhor presidente, nós estamos apresentando um projeto, senhor presidente, que fica na casa, que é o controle pelas câmeras da temperatura da população. Então, nos terminais urbanos, a porta da Assembleia já fica aí, a sugestão, nós temos que colocar com urgência o controle de temperatura dessas pessoas. Finalizando, agradecendo, solicitando para a próxima semana que possamos também aprovar o projeto que proíbe a apreensão de veículos pelo IPVA atrasado neste período. Não estão aguentando comprar comida, não tem o dinheiro para quem não pagou, não vai pagar o IPVA nesta hora e está precisando transitar com seus veículos. Muito obrigado, senhor presidente, um abraço a todos e nós apresentamos sempre projetos que mudam o costume da população mineira. Obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior, cumprimentando Vossa Excelência pela autoria do projeto votado no dia de hoje. Vamos ouvir agora os deputados Arley Santiago, logo em seguida o deputado Carlos Pimenta e logo depois a deputada Celise Laviola. Ouvimos então em primeiro lugar o deputado Arley Santiago para declaração de voto por dois minutos. Caro presidente, Agostinho Patrus, apresentamos ontem um requerimento ao governador que eu gostaria da sua aprovação o mais rápido possível e o envio para que ele possa fazer novo decreto autorizando gratificações aos demais profissionais da saúde dos hospitais públicos e estaduais. Eu que sou médico fiquei satisfeito com a gratificação para os médicos, mas realmente nós médicos sem os enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas, pessoal da limpeza, fisioterapeutas, porteiros, nós não conseguimos exercer adequadamente o nosso serviço. Então, ontem eu estava com o pessoal do Corém, com o pessoal do Crefito, com o pessoal Luciano, os técnicos de radiologia, o advogado Samuel Viana, quando a gente então tomou essa decisão eu gostaria muito da sua aprovação o mais rápido possível. Além disso, também estou apresentando hoje um outro requerimento que é a questão do hospital da Unimontes. Ele não faz parte da estrutura da saúde, ele faz parte da estrutura da educação e com isso ele acaba ficando de fora de algumas situações que a gente precisa atender aquele pessoal também. E aí queremos também por último, vamos apresentar aí um requerimento pedindo que o senhor mande para o ministro da saúde, não sei se o atual ou o próximo, mas que na montagem agora de novos leitos de UTIs, eles inclusive modificaram o preço porque eu falo o tempo todo que a tabela do SUS não paga os custos na maioria dos procedimentos e principalmente nos leitos de UTI. Eles então publicaram a portaria de que esses novos leitos vão ser pagos a R$ 1.600 por dia. Só que vão ser pagos se o leito estiver ocupado. E se por acaso a gente torcer para que não tenha gente de coronavírus para internar lá, a equipe não tem jeito, ela tem que estar lá. Então na hora que credenciar 10 leitos que se pagam os 10 leitos se eles estiverem ocupados ou felizmente não ocupados. Então nessa declaração de voto eu estou colocando esses três requerimentos. Um está pronto ou daqui meia hora entrega os outros dois para que o senhor possa também nos ajudar na agilidade que a Assembleia está tendo para votar e para poder responder aos mineiros as ansiedades que às vezes o governo do estado não está tendo ou até algumas prefeituras. Muito obrigado. Muito obrigado deputado Arlen Santiago. Vamos ouvir agora o deputado Carlos Pimenta com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado Carlos Pimenta. Boa tarde presidente Agostinho boa tarde aos colegas deputados que estão em Belo Horizonte mais uma vez aqui de Montes Claros eu quero fazer duas colocações presidente que são quase que é uma questão de ordem para a vossa excelência eu assisti o deputado João Vitor reclamando da forma como é indicada as relatorias eu entendo de que isso aí não tem muita importância nesse momento eu acho que a relatoria ela tem que ficar para algum deputado que mora aí na capital que está em Belo Horizonte e que possa relatar eu mesmo não gostaria de sair de Montes Claros para poder aí fazer só uma relatoria eu acho que o vossa excelência está correto nas suas indicações e não há motivo para tanta indignação por um ato administrativo tão simples outra questão presidente que eu acho que é importante o secretário de saúde ontem ele disse que estava muito preocupado com duas regiões de Minas Gerais nós estamos sabendo que os números de Minas Gerais são números muito bons em relação a outros estados brasileiros nós temos aí infelizmente temos mortes mas são poucas mortes em relação a outros estados e eu acho que está tendo um controle social muito grande aqui em Minas Gerais mas ele falou que duas regiões estavam preocupando a região do Jequitinhonha porque lá nós temos pouquíssimos leitos de UTI para uma região tão vasta e a região do Mucuri eu concordo com o secretário mas eu concordo também de que é necessário uma ação da secretaria para poder dotar essas regiões de mais leitos se está deficiente tem que trazer mais leitos e a outra questão presidente é a questão aqui da da região do Norte de Minas nós temos aqui um vazio muito grande são poucos casos infelizmente Montes Claros registrou o quarto caso confirmado de coronavírus mas nós temos mais de 500 exames a serem analisados então é preciso que haja também do secretário já tenho dito isso para ele eu peço para que nos ajude para que ele possa dar uma prioridade à região do Norte de Minas do Jequitião e do Mucuri por fim presidente as nossas emendas nós estamos aí lutando passando dinheiro para o governo do estado e até agora nada zerinho as emendas não foram depositadas para poder ajudar a nossa região então eu gostaria muito de que o senhor interviesse junto ao governo do estado e fale olha a Assembleia está cumprindo os deputados estão abrindo mão de consertar um posto de saúde para trazer o dinheiro para o custeio de tirar dinheiro de obras para passar para o custeio mas é necessário que esse dinheiro chegue nos municípios ainda ontem a secretária de saúde de Montes Claros falou que recebeu uma doação de uma empresa e teve que transformar essa doação mudar o destino dessas doações para comprar insumos para fazer os exames aqui da nossa região hospital HU do hospital universitário de Montes Claros ele foi habilitado para fazer os exames mas não tem o insumo isso custa caro e se as nossas emendas entrarem agora se elas forem depositadas rapidamente esses recursos serão usados para o custeio das ações básicas dos municípios então fica aí as minhas colocações assim e a segunda questão de ordem que eu recebi um comunicado da SEDEC e da defesa de coordenadoria da defesa civil dizendo que não é necessário entrar com esses projetos a prefeitura de Montes Claros o procurador falou caso como é que é isso eu estou recebendo essa comunicada do SEDEC dizendo que automaticamente todos os municípios já estão em reconhecimento do estado de calamidade então está criando essa dúvida por gentileza tirem essa dúvida oriente os deputados oriente as prefeituras se nós temos que apresentar os projetos ou não se tivermos amanhã mesmo peço a vossa excelência que entre com o projeto de reconhecimento de calamidade pública de Montes Claros porque a cidade nossa aqui ela é talvez a única cidade do norte de Minas segundo maior em trocamento rodoviário do Brasil e a cidade ainda não apresentou porque está gerando essa dúvida se tem ou que não tem apresentar o projeto de calamidade pública um grande abraço presidente que Deus nos ajude que Deus proteja o nosso povo de Minas Gerais e até a semana que vem se Deus quiser muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos ouvir agora a deputada Celise Laviola com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputada Celise Laviola boa tarde presidente todas as deputadas e deputadas e todos aqueles que nos assistem aqui pela TV sem dúvida presidente eu ia falar e vou falar que votei favoradamente que essa minha posição inclusive com referência aos projetos de resolução a importância que eles têm e também a questão do projeto do deputado Alencar que eu defendo muito esse uso de máscara acho que é importante e se a gente quer que tenha qualquer volta qualquer funcionamento e a economia volte a funcionar nós temos que ter todas as medidas de precaução para evitar nenhuma tragédia e o tempo aí que leva ao colapso da saúde em nosso estado mas eu vou mudar um pouco a minha raiva o colega me antecedeu falando sobre a questão da autoria dos projetos de resolução eu ainda não tive nenhuma apresentada minha autoria mas eu tenho solicitados eu acho que se a gente procura um município pede que envia pede que atende a assembleia e pede a assembleia para que faça o projeto é porque nós não temos a autoria do projeto eu acho que cada deputado deve pensar na sua ação parlamentar deve preocupar com a sua ação parlamentar então eu acho que é muito natural acho que o senhor está fazendo perfeitamente o que deve ser feito acho que o senhor atende de forma perfeita essa nossa vontade e essa nossa demanda então parabenizo o senhor mais uma vez por acatar as demandas dos deputados por eles apresentados e solicitados então fica aqui a minha fala com relação a questão de autoria dos projetos de resolução eu entendo presidente que o senhor está corretíssimo na minha visão o senhor está agindo da melhor maneira possível viu da melhor maneira eu acho que a atitude do senhor é a melhor possível que a deputada tem o direito de pedir os seus projetos sim eu acho que isso está corretíssimo agora eu queria falar de uma coisa muito importante nós ontem tivemos uma notícia muito importante que o senhor deveria estar na reunião conosco mas não pôde comparecer que é com relação ao hospital regional de governador Baladares eu queria agradecer a todos os colegas que participaram com empenho nessa questão o presidente o nosso guia Gustavo Baladares o deputado João Magalhães que é votado comigo na região o deputado coronel Sandro o deputado Abrao Brás esteve lá conosco o deputado Sargento Rodrigues também o federal Edicílio Diniz que muito se empenhou comigo nessa questão o deputado Mauro Lopes muito frequente em nossa região também empenhado nessa questão Eutrides Pettersen Leonardo Monteiro Wilson da Petaheng Paula Biak que também esteve na reunião conosco lá e é votado conosco lá na região então esse nosso trabalho esse nosso empenho trabalho que é feito de forma coletiva ele rende esforço então agradecer ao governo do estado por essa intervenção junto à Renova e agradecer principalmente o nosso povo atingido que está conseguindo que a Renova reverta realmente o dinheiro da tragédia de Mariana o dinheiro das idemizações para que ele reverta empenhos comuns que atendam toda a comunidade atingida então essa é uma vitória dos atingidos nós que moramos lá na região vitória nossa e nós queremos agradecer a todos os atores desse processo governo do estado todos os deputados inclusive o senhor presidente e todos os deputados federais também e principalmente o pessoal que faz parte do CIF que participou ativamente disso como a prefeitura a associação comercial de governador Valadares a fundação pessoal Parcuá todos os processos todos tiveram uma participação muito significativa e ontem veio a vitória então parabéns para o senhor deputado Gustavo Valadares para todos os que estavam na reunião ontem e também principalmente parabéns para o nosso povo da região que está recebendo com justiça o que a Renovia deveria ter feito por todos eles obrigada presidente muito obrigado deputada Celis Laviola agradeço as colocações de vossa excelência essa presidência de acordo com a nossa resolução tem a liberdade de escolher o relator de cada um dos projetos quanto aos projetos de calamidade a presidência tem seguido a ordem dos majoritários aquele deputado que é o majoritário naquele município relata o projeto a não ser que ele não queira chama-se o segundo terceiro quarto e assim por diante portanto relatores aqui de projetos de calamidade são sempre os majoritários em cada um dos municípios embora não seja necessário uma regra porque essa é uma decisão discricionária e única do presidente da casa vamos ouvir agora o deputado Raul Belém com a palavra por dois minutos para a declaração de voto deputado Raul Belém boa tarde presidente boa tarde senhoras deputadas senhores deputados por falar em relator eu quero cumprimentar o presidente pela belíssima escolha do deputado Ulisses Gomes para relatar o projeto de lei 1661 de 2020 quero agradecer o relator por esse substitutivo brilhante aonde contemplou as matérias inerentes a questão do uso da máscara que no meu entender é uma medida extremamente importante não só para o momento mas daqui para frente o que o país vai viver nós usaremos máscara por muito tempo teremos que tomar todos os cuidados todas as cautelas para que o país para que o nosso estado volte as atividades dentro da normalidade dentro do equilíbrio eu sei que muitas pessoas estão ansiosas para que isso aconteça mas é importante que medidas como essa projetos como esse aprovado hoje na Assembleia de Minas possa se tornar lei e possa com sem dúvida alguma gerar resultado eu estou aqui em Araguari ontem mesmo nós tivemos um trabalho de distribuição de máscaras no mercado municipal e as pessoas estão conscientes as pessoas estão sabendo que é extremamente necessário agir dessa maneira para se proteger e para proteger ao próximo presidente a minha fala também é direcionada em relação ao Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais que nós apresentamos um projeto solicitando que o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais possa dar uma carência aos municípios que são devedores do banco durante esse período de pandemia senhor presidente então assim é uma solicitação dos prefeitos a gente tem visto aí a luta de cada prefeitura que cada centavo é importante nesse combate à pandemia os prefeitos tentando segurar as suas folhas de pagamento não é à toa que nós estamos aqui aprovando todos os dias declaração de calamidade dos municípios para que se tenha flexibilizada a lei de responsabilidade fiscal então nós entendemos que é extremamente importante o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais dar a sua contribuição essa carência é importante para que os municípios possam ter recursos suficientes nesse momento que cada centavo faz a diferença representa a saúde representa o leito representa o enfermeiro médico a mais então nós contamos muito com que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível na Assembleia Legislativa de Minas Gerais eu quero aqui dizer aos prefeitos às autoridades públicas do Estado de Minas Gerais que nós possamos nos unir que nós possamos lutar para que a população de Minas Gerais possa sair vitoriosa e fortalecida de todo esse processo presidente mais uma vez agradeço vossa excelência como autoridade máxima do poder legislativo do Estado de Minas Gerais pelo trabalho que vem realizando me sinto muito honrado e feliz com a atuação de vossa excelência à frente desse parlamento muito obrigado a vossa excelência e aos demais colegas deputados muito obrigado deputado Raul Belém vamos ouvir agora os deputados Guilherme da Cunha professor Irineu e deputado Elismar Prado vamos ouvir em primeiro lugar o deputado Guilherme da Cunha agradecendo a vossa excelência pela contribuição no projeto que foi relatado pelo deputado Ulisses Gomes com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Guilherme da Cunha boa tarde senhor presidente boa tarde colegas boa tarde a população de Minas especialmente colega Gleicon Franco que eu vejo que está também acompanhando a reunião feliz aniversário Gleicon presidente eu gostaria aqui de tratar sobre quatro assuntos diferentes duas declarações de voto uma explicação e um convite em relação ao projeto de lei que aprovamos hoje das máscaras gostaria de parabenizar tanto vossa excelência quanto o autor deputado Alencar por duas razões a primeira delas pela apresentação do projeto e pela inclusão em pauta e a segunda pela maneira como foi conduzida a tramitação com uma abertura muito grande para o diálogo para a colaboração e para a construção coletiva e eu gostaria de saudar o relator que conseguiu compilar as sugestões de vários colegas e que fez a gentileza de me mencionar no parecer dele pelas contribuições realizadas e gostaria de destacar algumas delas fico satisfeito de ter contribuído com o projeto especialmente para que a gente retirasse a obrigatoriedade de que as máscaras fossem do tipo cirúrgico isso poderia gerar um ônus um custo muito grande para os estabelecimentos que vão ter que cumprir a norma que essas máscaras são mais caras mas principalmente isso poderia gerar uma demanda muito grande por máscaras que são necessárias nos serviços de saúde e poderia gerar uma escassez para o hospital para a clínica onde é mais necessário para o profissional que está ali enfrentando a doença na trincheira pelo cidadão a segunda contribuição foi a gente limitar aos profissionais que estão em contato com o público para que a gente não colocasse como originalmente no projeto o público o consumidor tendo que usar a máscara quando entrasse no estabelecimento o que não faria muito sentido uma pessoa entra por exemplo num mercado ela vai ter que pôr a máscara ela sai do mercado ela tira a máscara melhor é proteger a pessoa que está o tempo inteiro dentro do mercado o funcionário e principalmente limitar o funcionário que tem o contato com o público terceiro ponto foi a gente conseguir incluir a advertência como um passo anterior a aplicação de qualquer penalidade porque mais importante do que sair multando todo mundo é a gente conseguir que a Assembleia eduque e oriente o cidadão para ter um comportamento mais seguro e gostaria também seu presidente de lamentar que a ampliação do serviço ali para concessionar esse serviço público como CEMIG Copasa que eu havia sugerido infelizmente a única das minhas sugestões que ficou de fora mas de toda maneira parabéns a vossa excelência parabéns ao relator parabéns pelo autor também do projeto da maneira como tudo foi conduzido em relação ao senhor presidente aos decretos de calamidade e aos meus votos em branco eu entendo a situação de vários municípios a necessidade de apresentar os decretos aqui à Assembleia meu posicionamento pelo em branco é porque eu faço uma questão muito grande da participação do legislativo municipal nessas questões uma vez que envolvem as finanças do município então como eu não tenho condição de avaliar se é realmente necessária a calamidade ou se ela não é eu não estou votando nem o sim nem o não estou me manifestando em branco dizendo que eu gostaria que os legislativos municipais também fossem convidados a participar dessas deliberações eles são os fiscais dos prefeitos eles são quem mais conhece as finanças das próprias cidades que podem portanto dizer se é necessário o decreto de calamidade porque ele flexibiliza a aplicação da lei de responsabilidade fiscal no município pode levar se mal aplicado a um desequilíbrio das contas públicas locais senhor presidente em relação ao esclarecimento é a questão do decreto das gratificações para os médicos no sistema de saúde de Minas Gerais acredito que seja havendo mal entendido de que isso seria um reconhecimento e valorização da classe médica com uma negligência ou um esquecimento das demais categorias isso não é verdade a gratificação ela é necessária por uma questão de equiparação salarial entre o médico que já é efetivo do serviço e aquele que está sendo contratado de maneira temporária para suprir a demanda de saúde que a gente tem muito mais elevada nesse tempo de coronavírus o estado teve autorização pela assembleia de fazer contratação temporária de servidores e para as demais profissões da saúde a gente conseguiu encontrar no mercado pessoas interessadas em trabalhar pelo salário normal que já é pago para o servidor efetivo chegou a formar até cadastro de reserva para dizer a verdade apenas em relação aos médicos é que não encontramos os interessados para preencher todas as vagas necessárias e aí foi necessário elevar a remuneração do temporário para atrair mais pessoas e não deixar a população desassistida e aí o resultado disso é que o temporário estaria ganhando mais do que o efetivo e isso não poderia acontecer foi necessária a gratificação então não tem nada a ver com reconhecer uma categoria e ignorar outra tem a ver apenas com a necessidade de atrair profissionais temporários e que para a medicina isso foi necessário um valor mais alto pela ausência de interessados no primeiro chamamento e por fim gostaria de fazer o convite aqui especialmente voltado ao colega André Quintão que mencionou muito bem a necessidade da gente fazer maior testagem da gente conseguir diagnosticar melhor a situação do coronavírus em Minas Gerais lembrar o colega que ainda está aberto o prazo para a gente direcionar emendas redirecionar emendas para ações próprias de combate ao coronavírus eu juntamente com o deputado federal Tiago Mitrô que é um grande parceiro meu a gente está redirecionando quatro milhões de reais em verbas federais e estaduais emendas federais e estaduais para a FUNED para que a gente faça maior testagem da população e tenha um combate mais efetivo a pandemia do coronavírus eu convido o colega a fazer o mesmo convido o colega André Quintão portanto também direcionar algumas de suas emendas para a FUNED para a testagem da população mineira dessa maneira contribuindo com o que ele muito bem identificou é um ponto essencial no combate à pandemia Sr. Presidente agradeço esse tempo adicional sem que me excedir eram muitos tópicos para abordar e agradeço também a maneira como tem sido conduzido a Assembleia Virtual da gente a distância conseguir ainda ter a atenção a agilidade e a efetividade para pautar situações tão importantes para Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado Guilherme da Cunha vamos ouvir agora o deputado professor Irineu com a palavra por dois minutos para a declaração de voto deputado professor Irineu boa tarde Sr. Presidente deputado Agustin Patrus caros colegas deputadas e deputados quero cumprimentar aqui o nosso amigo Gleicon pelo seu aniversário parabéns Gleicon é que Deus te ilumine muito dizer presidente algumas coisas primeiro muito feliz de poder estar nesse momento tão difícil votando matérias tão importantes para o estado de Minas Gerais para o cidadão mineiro para que ele possa para que os municípios possam dar a sua fazer a sua parte nesse combate ao coronavírus segundo parabenizar a você ao deputado Alencar a toda todos os nossos líderes e os deputados que contribuíram para esse projeto das máscaras isso é muito importante a gente tem visto os pequenos comércios é o pessoal muito desprotegido então eu acho que é um projeto que vem num momento muito especial para a gente garantir que esses trabalhadores estejam mais seguros então parabéns aí a todos envolvidos sobretudo ao deputado Alencar pela proposta terceiro presidente eu tenho recebido aqui em contagem eu quero te parabenizar também por estar convocando aí os secretários os presidentes das autarquias para esse debate para esse encontro com os deputados a gente tem recebido aqui muitas denúncias em relação a CEMIG as terceirizadas da CEMIG estão procurando os pequenos e micro empresários para cortar a sua conta de luz e está uma situação muito delicada a CEMIG precisa tomar providência em relação a isso não dá para os pequenos empresários terem nesse momento de dificuldade ter a sua conta cortada e perder o seu material quando o estabelecimento é uma coisa que depende de fris e de geladeiras e perder os seus produtos que lá estão estocados então presidente eu gostaria muito que a CEMIG tivesse atenção para que os terceirizados não fossem a essas empresas propondo fazer esse corte e aqui em contagem já é a quinta pessoa que reclamam que o pessoal da CELT está procurando para cortar as suas contas de luz então eu acho que é uma situação muito delicada ao contrário da Copasa a Copasa a gente tem recebido situações diferentes Copasa tem entendido esse momento de dificuldade e tem colaborado mas a CEMIG não então por isso talvez a nossa dificuldade é em conviver nesse momento com a companhia de eletricidade de Minas Gerais então é isso presidente eu gostaria de estar colocando nesse momento e desde a nossa alegria de poder participar mesmo a distância dessas votações remotas e parabenizar toda a equipe da Assembleia parabenizar todos os deputados que de maneira muita guerrida tem trabalhado muito para que nós possamos sair dessa o mais rápido possível fica o meu abraço a todos e até a próxima muito obrigado deputado professor Irineu agradecendo sempre a vossa excelência pela importante participação nesta casa vamos ouvir agora o deputado Elismar Prado logo em seguida deputado Gil Pereira e logo depois deputado Antônio Carlos Arantes com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Elismar Prado Boa tarde presidente deputados deputadas público que nos acompanha quero falar com relação aos decretos de calamidade pública em especial o aprovado de Uberlândia o decreto foi aprovado relatado pelo deputado Sargento Rodrigues dizer que eu encaminhei a assessoria da casa inclusive essa emenda o texto e que diz o seguinte e agradeço o deputado Sargento Rodrigues por ter acolhido artigo segundo a prefeitura municipal de Uberlândia encaminhará para a câmara municipal durante o período que perdurar o estado de calamidade pública relatórios trimestrais detalhados para acompanhamento da respeita e as medidas adotadas durante o enfrentamento à pandemia isso é fundamental presidente creio que seja o único decreto que contém esse teor essa alteração que garante minimamente um processo de fiscalização de controle eu acho fundamental eu queria que fosse mais aprofundado nos modos que a câmara federal fez inclusive garantindo a realização de audiências públicas bimestrais com a presença dos secretários de finanças dos municípios para apresentação do detalhamento de todo esse processo da situação fiscal acompanhamento das contas e da execução orçamentária das medidas relacionadas ao enfrentamento do coronavírus mas nós conseguimos garantir aqui esse mecanismo de controle que é o envio dos relatórios trimestrais à câmara municipal de Uberlândia quero agradecer e parabenizar o vereador Tiago Fernandes que nos solicitou solicitou ao gabinete que fizéssemos essa intervenção eu acho importante porque se trata de dinheiro público só para dar um exemplo o deputado Elton Prado enviou um milhão de emenda impositiva para Uberlândia enviou para muitos outros municípios Uberlândia vai receber por exemplo também através de uma articulação e um acordo inclusive que passou pelo trabalho do deputado Elton Prado também na comissão mista de orçamento da câmara federal 20 milhões então isso é dinheiro público orçamento do povo e deve haver independentemente do que está no decreto os prefeitos não estão livres e isentos do que diz a constituição federal quando fala dos princípios da administração pública a transparência a prestação de contas por isso eu acho justo que os legislativos municipais acompanhem fiscalizem que o ministério público também acompanhe estamos no ano de eleições e não podemos admitir que essa crise da saúde pública essa pandemia possa ser usada para qualquer tipo de jogo político o interesse público acima de tudo e o mais importante nesse momento é salvar vidas salvar vidas então o prefeito não deve estar livre dos instrumentos de controle deve usar essa autorização que nós estamos concedendo de maneira séria consciente respeitando a coisa pública sem fazer nenhum jogo eu acho fundamental por isso nós fizemos essa sugestão de alteração no texto que foi importante garantindo aí esse instrumento de fiscalização de controle por parte da Câmara Municipal que receberá esses relatórios e o prefeito repito independentemente do que diz o decreto pode ampliar esse processo de participação realizar audiências públicas e poder dar toda a transparência possível na execução e na prestação de contas de todos esses recursos ele vai ficar realmente com autonomia muito grande do ponto de vista administrativo financeiro porque vai ficar livre de muitas amarras estabelecidos pela os limites da lei de responsabilidade fiscal mas não exime de forma alguma de fazer aí a devida prestação de contas de todos esses recursos à sociedade viu presidente muito obrigado agradeço o relator e parabenizo aí a todos os deputados obrigado muito obrigado deputado Elismar Prado passaremos agora a palavra ao deputado Gil Pereira com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Gil Pereira caro presidente Augusto de Patrus quero iniciar minhas palavras agradecendo a vossa excelência eu tinha feito uma solicitação para que o senhor intercedesse junto ao governador Zema para que não pudesse parar a barragem que está aí tinha cancelado todos os contratos e convênios e fizemos essa solicitação a vossa excelência através também do secretário Igor Eto de governo nós conseguimos a obra continuasse a ser executada através desses convênios da barragem que está aí quero também seu presidente fazer um agradecimento a todas as empresas que estão ajudando a prefeitura de Montes Claros a comunidade quero agradecer a Coterminas que doou um milhão de máscaras para a prefeitura de Montes Claros para entregar para todas as pessoas todos os moradores da nossa cidade quero agradecer a Aerofarma a Novo Norte as Alpargatas que fabrica a Havaiana a Valê ao Vila é Forte quero agradecer também a Ciamig através do presidente Mário Campos que nos doou 12.500 mil litros de álcool para todos os hospitais daqui da nossa cidade de Montes Claros quero agradecer também as costureiras que voluntariamente tem feito essas máscaras para todas as pessoas que estão procurando elas muitas muitos cidadãos da cidade muitas entidades estão oferecendo para entrar nessa campanha e tem sido voluntários sendo atendidos então quero agradecer também as costureiras e quero fazer um esclarecimento aqui presidente tem uma orientação normativa que é do Ministério de Desenvolvimento Regional o MDR que fala sobre os procedimentos para solicitação de reconhecimento federal especificamente a pandemia do coronavírus esse reconhecimento vai sair publicado possivelmente hoje ou amanhã que o Estado através do SEDEC foi encaminhado inclusive tínhamos feito também uma solicitação para agilizar que a área dentro da Sudene prioritariamente fosse reconhecida e explico por quê porque o Banco do Nordeste através de uma resolução do Banco Central 47 98 facilita ao Banco do Nordeste do Brasil que ofereça empréstimos até 100 mil reais para todos mil e pequenos empresários da área da Sudene dos 168 municípios da área da Sudene até 100 mil reais com taxa de juros de 2,5% ao ano com 6 meses de carência e 24 meses para pagar isso é para capital de giro então isso é muito importante para o Norte de Minas e eu quero fazer um agradecimento ao coronel Rodrigo Rodrigues que nos atendeu prontamente fez essa interlocução junto a SEDEC e agradeceu ao secretário Igor Eto que nos atendeu também através da solicitação que fizemos ao SEDEC e a secretaria de governo para finalizar mais uma vez quero parabenizar o nosso amigo Alencar da Silveira por essa brilhante ideia já tinha conversado com ele sobre a questão das máscaras e realmente foi muito bem aceito por toda a sociedade mineira o uso obrigatório das máscaras parabéns amigo Alencar da Silveira parabéns presidente Augustinho Padroso muito obrigado deputado Gil Pereira agradecendo mais uma vez a participação de vossa excelência e a sua atuação tão importante nesta casa vamos ouvir agora o deputado Antônio Carlos Arantes em seguida deputado Andréia de Jesus e logo depois o deputado Jean Freire com a palavra o vice-presidente primeiro vice-presidente desta casa deputado Antônio Carlos Arantes senhor presidente eu queria eu queria que nesse momento manifestar que meus sentimentos de pesar é o falecimento de Monsenhor Ivário Pardini o senhor Ivário Pardini faleceu em São Sebastião no Paraíso aonde ele viveu por mais de 40 anos o Monsenhor Ivário faleceu com 102 anos e o bom ele faleceu assim muito lúcido esta é a realidade até a menos de um ano ele ainda tinha capacidade de movimentar inclusive de conhecer as pessoas e conversar muito Monsenhor Ivário é uma pessoa marcante na vida do povo de toda a minha região inclusive na minha vida pessoal é um grande mestre através da sua assim da sua liderança do seu dinamismo ele foi um grande semeador um semeador da palavra e um semeador das boas ações tanto é que quando eu esteve à frente da paróquia de São Sebastião no Paraíso ali tinha um sopão todos os dias para as famílias carentes para aquelas pessoas carentes as pessoas não passavam o fome mas não só essas ações um monte de ações positivas o Monsenhor Lário ainda tinha uma grande oratória e era comum durante a pregação do sermão no dia do evangelho as pessoas bateram em palma porque ele era brilhante ali na forma de explicar e ele realmente empolgava as pessoas o senhor Lário realmente deixa a sua marca do verdadeiro cristão o homem que tinha muita fé mas que também tinha muitas ações e agradecer a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso na pessoa do professor Fernando Alvarenga que cuidou muito bem do Monsenhor Lário acredito que aí há uns 4, 5 anos ele já está na Santa Casa então a região está muito triste com a perda de Monsenhor Lário eu queria aproveitar e enlouquecer também o trabalho aqui do governo do estado através do governador do Zema onde nós temos aqui está sempre conversando com o Fernando Passagno levando as sugestões e agora recentemente sobre a inclusão da FAENG e do FCDL neste comitê extraordinário para discutir a questão econômica do estado ações e soluções então sugerimos inclusive agora colocar também ao SIGRE que é a organização das cooperativas enfim o grupo dos 11 é importante estar todos ali presentes inclusive essa ação comercial também através do doutor Aguinaldo Diniz nosso presidente eu queria enaltecer também o trabalho do BDMG através do dinâmico competente Sérgio Guzmão que esta semana uma tacada forte coloca um bilhão aí junto com o governador do Zema à disposição dos empreendedores mineiros e isso é muito importante também para aliviar parte do sofrimento dos nossos pequenos empresários de uma forma geral e também foi inclusive a ação nossa junto ao governo para que regulasse formas instrumentos também para o transporte de trabalhadores da zona rural está chegando a panha de café na nossa reunião no sul e no sul e no sul e é muito importante ter um transporte digno um transporte aonde realmente possa transportar esse cidadão até as lavouras mas de forma segura com higiene com aparatos ali com aqueles instrumentos aqueles EPIs de forma que esses trabalhadores não venham correr isso então enfim nós estamos vendo aí realmente uma tragédia no estado no país e no mundo inteiro mas vemos muita seriedade dos nossos governantes tanto no governo federal como no governo estadual como nos municípios também há muito uma discussão aí uma polêmica fecha não fecha uns fecha mais outros fecha menos mas uma coisa eu tenho certeza o prefeito que faz aquela ação no meu entendimento diferente de outros que manifestaram que havia fazendo eu não vejo ninguém sabe o melhor modelo essa é a verdade e todas as ações que cada prefeito faz no seu município ele está visando o melhor para a população ele pode até errar mas na realidade ele está buscando o melhor porque há muita divergência tanto de médicos há divergência do próprio ministro do próprio presidente e aí muitas vezes as lideranças ficam um pouco confusas porque não tem um modelo porque isso não existia antes não existia nunca houve uma pandemia nessa proporção e que assustasse toda a população e que tivesse um impacto não só na saúde de forma gravíssima como também um impacto econômico que vai durar muitos anos para nós recuperar uma pena que o país estava já a caminho estava aprovando para o desenvolvimento gerando já bastante emprego já numa condição financeira muito melhor Petrobras baixando o preço do combustível os juros nunca se teve tão baixo a infração nunca se teve tão baixo mas agora tudo vem a perder e começa uma nova era se Deus quiser passando logo se Deus quiser esse medicamento que foi anunciado hoje aí pelo ministro da ciência e tecnologia eu espero que realmente venha para ajudar a salvar vidas e melhorar e dar esperança para que nós possamos voltar a ter um novo país um novo Brasil e o povo possa fugir desse medo que tanto assola e dificulta a vida das pessoas muito obrigado muito obrigado primeiro vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes vamos ouvir agora com muita alegria deputada Andréia de Jesus com a palavra deputada Andréia de Jesus por dois minutos para declaração de voto boa tarde deputadas boa tarde deputados quero primeiro parabenizar o deputado Ulisses pelo brilhante relatório fizemos emendas e fiquei muito feliz com a contemplação das emendas que fizemos das sugestões para o projeto quero também dar parabéns parabenizar o presidente por estar conduzindo e trazendo secretários para a gente poder fazer perguntas e saber como as ações do governo e agora trazer o representante do banco de desenvolvimento do estado de Minas Gerais minha declaração de voto votei sim a todos os decretos de calamidade acreditando que é importante que os prefeitos agora possam lidar com o SAME de forma mais flexível mas que eles garantam também ações de cunho social como o governo federal fez e o governo do estado tem tentado fazer mas que a política local que as autoridades locais também apresentem ações que possam contribuir com a geração de renda e atender aqueles que estão nesse momento sem condições de trabalhar e precisam garantir o isolamento quero também declarar meu voto sim ao projeto que garante o uso da máscara porque também acredito que a proteção individual ela garante ela diminui o número de contágio mas também quero dizer que o uso da máscara não pode servir de argumento para que flexibilize o isolamento o uso da máscara é para proteger as pessoas e garantir um número mínimo de contágio e isso precisa ser garantido pelos estabelecimentos e não recaia sobre o trabalhador tanto por isso é também dizer que meu voto sim é nesse sentido mas não poderia deixar de registrar aqui também fico satisfeita com a decisão do Tribunal de Minas Gerais que garantiu eliminar que suspende o retorno das aulas porque o intuito dessa eliminar é justamente garantir que o isolamento permaneça e que não há eu percebo o movimento do governador do governador Zema no sentido de tentar flexibilizar ou quebrar o isolamento isso é muito perigoso e é importante registrar que a única forma de garantir as pessoas não estejam contágio é manter o isolamento não existe no mundo nenhuma outra resposta que foi mais significativa a não ser o isolamento não tem vacina não tem cura e muito menos apenas o uso de equipamentos de proteção eles são complementos ao isolamento também queria registrar que vejo com muita preocupação presidente é a possível demissão do ministério do ministro da saúde seja quem for que esteja nessa pasta é preciso manter o isolamento é preciso manter as orientações que tem vindo a nível internacional do nosso país então por isso ainda vejo com preocupações a motivação da exoneração do ministro da saúde se isso vier a acontecer outra coisa é dizer que o uso da máscara é importante isolamento mas que o nosso governo do estado precisa sim ter um compromisso com a FUNED com a fundação Ezequiel Dias e dizer que não é papel de emenda parlamentar garantir políticas essenciais então para que o aumento dos testes e pesquisa nós precisamos que o governo do estado tenha compromisso com a ciência e a tecnologia com política de estado e não atendendo só como emenda parlamentar e para finalizar presidente também vejo com muita preocupação a medida que foi aprovada na Câmara Federal de madrugada instituindo a carteira verde e rosa verde e rosa a carteira verde e amarelo é mais um deboche do presidente da república atacando novamente os trabalhadores uma luta histórica para garantir direitos trabalhistas num momento tão sensível o presidente continua insistindo num projeto já falido que é colocar a economia à frente da vida das pessoas então é também registrar o meu profundo incômodo e a rejeição que eu tenho esse modelo que cada vez mais aprofunda a desigualdade social e também ataca diretamente os trabalhadores e só para dizer que nessa declaração de volta dizer que estamos sim trabalhando para garantir que não só o governo do estado mas as prefeituras tenham condições de lidar com essa situação com orçamento mais flexível mas o nosso compromisso continua sendo é manter o isolamento manter a vida das pessoas que a gente tem visto como em Chicago nos Estados Unidos a maioria do povo que morre e que tem morrido na América são povo preto e pobre então garantir a vida das pessoas vai vir sempre à frente de qualquer outra medida de qualquer outra preocupação de qualquer outro elemento que venha para esse debate Muito obrigado deputado Andréa de Jesus vamos ouvir agora o deputado Jean Freire portanto com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Jean Freire direto do Jequitinhonha Isso aí seu presidente direto do Jequitinhonha Boa tarde seu presidente boa tarde aos deputados e deputadas quero lhe parabenizar pelos trabalhos é a maneira que tem conduzido o trabalho nessa assembleia eu tenho dito seu presidente graças a Deus sempre fui um deputado dado ao trabalho mas esses dias não tem sido diferentes são várias reuniões hoje mesmo tive uma belíssima reunião com os artistas ontem foi a reunião com extensionistas da EMATER da agricultura familiar e todos os dias amanhã nós temos com as mulheres para debater sobre essa questão do coronavírus dizer seu presidente sobre os decretos calamidade hoje estive conversando com o prefeito Theo Flotoni ele encaminhou está encaminhando para essa casa também nós já encaminhamos um ofício aí também ontem o estado demonstrou a preocupação com os números de leitos Theo Flotoni a nossa macro região é que atende o Mucuri o Baixo e Médio de Quichonha dizer que essa possibilidade que a assembleia deu da gente realocar as emendas parlamentares estou colocando na cidade de Theo Flotoni o equivalente a 400 mil reais para junto com a Universidade Federal do Vale de Quichonha e Mucuri a Defensoria Pública na pessoa da doutora Lígia e o professor Leonel que entrou em contato conosco na Universidade nós possamos ter um laboratório para atender a região do Mucuri parte do Rio Doce o Baixo e o Médio de Quichonha o Alto de Quichonha já está coberto pelo atendimento na Universidade Federal também do Vale de Quichonha e Mucuri lá em Diamantina então essa é uma medida que nós temos tomado amanhã nós estaremos lançando esse projeto na cidade de Theo Flotoni dizer senhor presidente duas questões que me preocupam muito a questão dos artistas tivemos uma reunião hoje os artistas foram um dos primeiros a ser afetados e vão ser os últimos a poder voltar para o trabalho porque as aglomerações os músicos com certeza vão ser os últimos e outra questão que me preocupa já muito bem colocada pela companheira Andréia é a questão dos negros dos quilombos tem demonstrado que no Brasil os negros tem sido mais afetados pela patologia pela covid-19 então a preocupação de como estão essas comunidades como está chegando a assistência a essa comunidade e o requerimento e volto a colocar aqui a preocupação o cuidado com quem cuida das pessoas hoje nós votamos aqui o projeto de lei e eu sobre o uso das máscaras eu fico muito feliz com a nossa colaboração tem dois projetos de minha autoria o PL 1.827 e 1.826 que foram anexados fico feliz de ter colaborado com essa discussão mas também deixar registrado que não podemos deixar faltar material de EPI para as pessoas que cuidam dos outros os médicos enfermeiros todos os servidores da área de saúde e no dia no início de abril nós já tínhamos deixado um requerimento aí para o abono a todas as pessoas para o abono a todas as pessoas que trabalham na área de saúde então nós esperamos que o governo cumpra isso um grande abraço senhor presidente um grande abraço ao povo mineiro muito obrigado deputado doutor Jean Freire vamos ouvir agora a deputada Rosângela Reis com a palavra para a declaração de voto a deputada Rosângela Reis que é autora da situação de calamidade em Ipatinga boa tarde presidente boa tarde aos nobres pares eu quero aqui presidente agradecer oportunidade de estar falando aqui para Minas Gerais e quero te parabenizar pela condução dos trabalhos na Assembleia Legislativa tenho meu total apoio e eu sei da autonomia de vossa excelência para decidir as relatorias e a condução da mesa também tenho apoio tenho certeza que tem o senhor não está fazendo sozinho está fazendo juntamente com o apoio da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais eu quero aqui agradecer os nobres pares pelo apoio ao projeto de lei de minha autoria que reconhece o estado de calamidade pública no município de Ipatinga em decorrência da pandemia de convite da convite 19 projeto de lei número 78 de 2020 e na semana passada da presidente nós votamos vários projetos dessa natureza votamos esta semana também vários projetos e vários municípios como eu disse e nós sabemos bem que os municípios estão com dificuldade financeira já há muito tempo desde o não repasse do ICMS aos cofres municipais pelo estado e isso houve esse desencanteamento e agora ainda mais pelas dificuldades que nós estamos tendo desse vírus que está alarmando a todos amedrontando a todos nós e que nos traz aí uma iniciativa primitiva no sentido de poder aí trazer um ensolamento social é importante sim o isolamento é a forma que foi encontrada para que pudesse aí trazer evitar menos danos como ocorreu na Itália como ocorreu na Alemanha e que o país está no caminho certo graças a Deus os números estão controlados e Minas está com dados diferenciados e eu quero parabenizar o secretário de saúde pela condução dos trabalhos agora essa questão da autonomia aos prefeitos das contas públicas isso exime de que as câmaras municipais e o tribunal de contas cumpram o seu papel então nós aí sabemos que a Assembleia Legislativa tem aí esse poder de flexibilizar junto com os prefeitos mas quem vai fiscalizar eu votei favorável todos que estão projetos de lei eu voto favorável porque entendo que as câmaras municipais elas vão ter aí o poder mas eu sou presidente do equilíbrio defendo que também os comércios que hoje já na maioria estão funcionando no interior mantenham o equilíbrio sejam monitorados e controlados diariamente pelos prefeitos municipais que também são os donos das canetas e que podem aí definir né mas que a Assembleia Legislativa possa colocar também o limite para compra de medicamentos respiradores equipamentos voltados para a calamidade do vírus e que está prejudicando a todos então nós estamos aí buscando aí uma alternativa para que a Assembleia Legislativa controle mais esses poder mesmo de fazer com que os prefeitos possam ter essa autoria né e que os prefeitos eles tenham condição de fazer a coisa certa né nós sabemos que tem uma eleição pela frente aí estamos há cinco meses das eleições municipais e nós temos bons prefeitos e temos maus prefeitos também muitos prefeitos vão fazer de tudo para que eles possam ganhar as eleições então essa é a nossa preocupação também com essa questão né dos projetos de resolução que são votados aqui na Assembleia Legislativa né e que os prefeitos tomem esse cuidado né e que sejam fiscalizados pelas câmaras municipais a questão do comércio eu quero deixar uma preocupação aí do comércio onde tem os comércios onde como shopping vale passo e patinga né nós temos lá vários comerciantes no município e não é um grande shopping e que dá grande fluxo você voltar de uma maneira mais devagar mas que esses comerciantes eles possam retomar as suas atividades essa é uma defesa que eu faço porque tem muitos que não aguentam mais 15 dias não vão aguentar eles não tem capital de giro eles estão com dificuldades de manter alguns vão fechar e alguns vão ficar na mão de agiotas vão ficar na mão de bancos para buscar o financiamento para ainda ter ali a sua tentativa de sobrevivência e aqueles que vivem do comércio também eles precisam de respirar eles precisam de voltar a funcionar no sentido de poder ali manter também as suas famílias essa é uma preocupação que eu deixo que nós precisamos de buscar o equilíbrio para que haja esse funcionamento de uma maneira gradativa e que a gente sabe que os prefeitos têm autonomia mas também é preciso já buscar alternativas da assembleia exativa dos próprios deputados que têm colocado essa preocupação também do comércio que no Vale do Aço nós já tivemos já um reflexo grande da crise passada que vários comércios já haviam fechado a UZ Minas desligou dois autoformes foram demitidos mais trezentas pessoas esta semana as demissões estão acontecendo então essa é a preocupação que eu deixo a deficiência de leitos também de UTI no Vale do Aço é para atender esses casos de coronavírus então eu solicito ao secretário de saúde também que olhe pelo nosso Vale do Aço que dê esse apoio para que possa abrir e melhorar essa questão dos leitos lá de UTI no Vale do Aço pagando assim os médicos do Vital Brasil os médicos do Vital Brasil não foram acertados com eles e eles estão trabalhando então essa solicitação que eu faço quero agradecer a presidente mais uma vez a oportunidade de poder aqui mencionar aqui e ser a voz do nosso Vale do Aço que é tão importante para a economia do nosso Estado de Minas Gerais muito obrigada muito obrigada muito obrigado deputada Rosângela Reis vamos já caminhando para o encerramento da nossa reunião antes gostaria de comunicar aos deputados que nós teremos aqui no dia 22 de abril às 14 horas a reunião na quarta-feira com a presença do secretário de fazenda que vai trazer esclarecimentos a respeito da situação financeira do Estado e as perspectivas econômicas de arrecadação para os próximos meses cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de quarta-feira dia 22 com a presença do secretário Gustavo Barbosa às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se e